Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Deixa que o Luiz tava doente, né Luiz? Ai, não caiu na tosse dessa. Oxe, aí começou quando essa tosse? Faz mais de oito em dia. Oxe, faz mais. Aí tu não foi na feira nem faz dias, aí o pessoal tudo perguntando, cadê Luiz? Aí eu, eu nem respondi a todo mundo. Nunca viu as tosse dessa qualidade, eu não me importei disso. E tomar a vacina dos velhos. Tomar a vacina dos velhos foi? Tomei não. É, mas vai tomar. Se eu tivesse tomado, não tinha dado. Eu acho que não, né? E aí, bicho. Não sei se não é o neto dele não, ele é seu amigo, né? É. Pois é, Luiz. Eu só tô sentindo tua fata. Eu vi tu outra vez no dia que tu ia pra festa, no dia que tá rondando carro aí na rua. Mas tu tá plantando palma. Tô. Tô plantando palma. Nunca vi uma peste préal desse jeito. Tem o 4 a palma ali. E ele se dando a comer no tronco, o tronco é mole. É. Nunca vi desse jeito. Aí tu tá correndo palma pra que bicho? Pá vaca, Luiz? Pá vaca. Mas ela dorme trancada? Dorme. Mas não dá leite não, porque a bezerra tá grande, né? É. É. Tá mojadona? Não. Não. Ah, botei ela com... Um... 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 Pra dormir ali uma noite, não sei se tem futuro não. Silvia, voltando pra tua saúde. Aí tu tá tomando remédio? Tô. Amanhã é o rapaz doutora. Amanhã. Ali no Cardeira tu é? É. Pô. E o colesterol não tem mais ano não? Não, mas tem que fazer. Veio usar aqui. Sexta-feira de noite, catucaram aqui, catucaram. O dedo? Sim, parece que o senhor, parece que é diabete, eu não sei. O senhor não tá com febre não, mas eu tava com a febre de lascar. E bebendo água e ela vendo eu beber água e não... Desconfiado que eu tava com febre. Eu tava com a febre de lascar. Que até a pé da boca saiu. Oxe. Aí, e a diabete? Fez o exame? Não. Vou mandar. Vou mandar fazer o teste da manhã, ó. Essa é miserável ele tira. E o colesterol. Pode ter vindo. É. Amanhã é que eu vou ver. E esse negócio, essa tontinha, se caído, é o negócio do hoje. Tu disse que caiu dentro de casa? Caí! Mas nunca tinha caído. Caí ali no pé da porta. Poxa, tava só na hora? Tava. Aí desmaiou? Não vi. Nem quando caí. Quando... Quando cuidei da vida. Tava ali, devido uns caburé de vassoura se esfrando pra lá e pra cá. Ô, homem. Não sabe nem quanto tempo passou desacordado, hein? Nem não. Aí deu a moléstia a cagar. Era mijando pelo cu. Deu uma caganeira de morrer. Era que não dava tempo sair ali. O meu carro dava na caça. Então foi uma virose que pegou. Oi. Alguma coisa. Toda qualidade de moléstia tá no cabra. Tu quiser dar remédio aí, tu pode. Dá que eu para aqui, se quiser. Não, não pode filmar, né? Pode filmar tu também? Pode filmar tu também? Olha, aqui tá tomando conta dele. Tu é mulher do filho dele ou do neto? Donora. Sim, é nora do filho. De magno. Sim, aquele que vem pra cá, né? É. Sim. Aí... Luí tá tomando remédinho. É tu que tá ajeitando o remédio dele? É um remédio de pressão, né, seu Luí? Tô com pressão e colesterol. Eu tomo depressão, tomo colesterol. A negra minha mandou um... Um xarope de raio do mato aí. Tá tu... Ele tá tomando um chá. É. Porque ninguém pode dar remédio a ele também, né, Vinha? É, sim. Tem que ir pro médico. Que se der, sem autorização, ia acontecer alguma coisa, né? Ele tá... A médica do São Louveiro tá com diabetes. Tá vendo? Diabético. Alô? Aí tem que ir pro médico amanhã, quando fizer exame aqui... Se eu tiver com o dia aberto, eu tô arrombado. Mas assim, Saluí, não é esses bichos não. Quem toma o remédio, toma o remédio. E o regime, o controle, né? Mas tu toma quantas vezes no dia? Eu tomo três, quatro. Mas como eu faço exercício, aí a vez tomo duas... É porque eu sei fazer o controle. Porque o exercício baixa, sabe? É. Ele baixa a taxa do açúcar. O controle também. Aí você... Aí vai ter que ter enfermeiro agora pra tu. Isso pra medir tua... Pra medir. A glicemia. É, a glicemia. Porque se baixar demais, ele sozinho, ele morre de jeito demais. A glicemia dele tava em 200 e tarará. Olha aí, é diabético. Foi esse menino que achou ele. Foi do cachoeiro, foi? Foi. Foi. Eu achei ele lá aí, todo cagado, aí botei ele pra sentar aí. Aí liguei pro Samu, Samu veio aqui, liguei pra Mateu ali. Poxa. Ah, só que ainda tem gente aqui, né? É, porque todo dia vem botar água aí pros cavalos. A gente... Botar água pros cavalos aí, quando eu achei ele, ele tava ali. Poxa. Tremendo todinho, né? É. É. É, mas toma um remédio certinho aí. Toma três vezes pro dia, quatro. A médica é quem vai dizer o tanto que tu vai tomar. Não é chegar alguém e disser aí e você tomar, não. Pelos exames, ela sabe com os comprimidos, qual é. Agora, esses comprimidos, no começo, dá uma desenteria. Tu que já gosta de ter desenteria. Agora, olha. Ela vai mandar tu diminuir. Qual comer que tu mas como aí? Eu só como cerveja de farinha. Farinha sobe muito. E ai, gota de carne. Se for carne gordurosa, sobe também. Ela tem uma coisa pra tirar isso do feijão e da farra, hein. Tem que diminuir, hein. E tomando remédio, controla. Agora, a cachaça, a cerveja sobe, hein. Sobe. Agora, os olhos dele não tá... Tu notou? O que? Os olhos dele como tão? Tá mesmo, tá meio diferente, né. Mas pode... A fome. E que nem bem, que nem inflamado, né, vermelho? É, mas pode ser da virose. Quem fica correndo água no nariz, nos olhos dele. É, tá molesta dá tudo quanto não presta, não. Isso, os olhos ficam chorando demais e o nariz. Essa noite eu não dormi o cochilo. Essa noite? Não dormi o cochilo, não. A noite em si e amanheci. Aí a médica disse que tu tava com duzentos e pouco, foi quando o dia? Sexta-feira de noite. Aí ele lá pra cá não tomou remédio de nada. Não tomo chá. O da diabetes, tô dizendo, não, né. Não, que ele não foi pro médico ainda, tem que ir pro médico, né. Já era pra ter... Não, o médico tá aqui só amanhã. Porque se tá alto ele já tem que começar, já que ele não toma remédio, já automaticamente ele fazia um regime. Na hora. Porque era baixa, se não comer as comidas, era baixa. Por ela mesmo. Porque só sobe doido. Porque o pâncreas, a gente tem um órgão que chama o pâncreas. Aí ele é quem produz insulina, ele tira o açúcar do sangue, ele filtra, sabe? Assim me ensinaram. Ele filtra, aí tira o açúcar, quando a gente come doce de leite, toma refrigerante, aí automaticamente esse pâncreas, filtra... Rapadura. É. É, tudo isso. Filtra. Se você come uma rapadura, aí seu sangue fica cheio de açúcar, aí o pâncreas retira o açúcar de dentro. Aí esse pâncreas dá problema nele. Você adquiriu o diabetes devido comer demais. Aí o que acontece? Aí você vai ter que parar de comer muito. Porque o sangue entra... O açúcar entra dentro do sangue. Aí pronto. Depois que ele tá dentro do sangue, aí não tem quem tira mais. Só tira com remédio ou com dieta. Eu não tenho essa danada, dá uma sede de matar. Tinha noite de eu urinar, quatro litros de urina. Passava a noite acordado, eu achava estranho demais. Eu passava a noite no banheiro, era de cinco minutos urinando. Uma vez, Luiz, eu peguei um bujão de refrigerante de dois litros, de tanto eu cansado de ir pro banheiro que eu enchia ele no pé da cama. Era. Aí não tava dando conta mais. Eu arrumei um de três. Tinha aquele bujão de três? Enchia ele ligeiro. É as carnes da pessoa, Luiz. Vai se transformando em... Desmanchando em urina. É por isso que a urina do diabético fede muito. Fede demais. Porque é como se fosse sair na gordura pelo... Aí quando começa a tomar remédio, aí para com isso aí. Aí tem que tomar o remédio todo dia. Adão, teu primo tem. Sabe o que Adão tem? Adão é diabético. O meu cheiro tá com um velho pesado. Tá esmurecido nele, hein? Ah, tá ruim. É, Luiz, o cabaneiro de ferro não. Tu já tá com quase oitenta anos, hein? O remédio que ele vai passar pra tu, eu sei qual é. Mas, eu não vou dizer não pra tu não mandar comprar. Tu tem que ir lá. O remédio não tem efeito colateral, não. Muita gente diz que tem, não tem não. Esse remédio é feito de uma planta que vem da França. Eu pesquisei. É uma planta que tem na França. É roxa ela, da cor de violeta. Aí ele retira e faz comprimido. Ele não tem efeito colateral, não. Pode tomar sem medo. Quando a médica passar, né? Agora, o remédio ajuda a emagrecer. Sabia? Ajuda. Eu tinha mais de 100 quilos quando eu descobri que eu tinha essa diabetes. Agora tem uma coisa. Já morreu tuas mulheres. Já foi embora tuas namoradas. Mas a diabetes agora não tem sorte a mais, não. A diabetes se agarrar com tu, agora eu vou ir. Mas o remédio controla. Porque a diabetes é um problema que dá no pâncreas. Eu tenho um zizão. Eu sei que amanhã rolando tá, mas eu não vou falar com ela. É. Mas o remédio é fácil demais. Tomar um de manhã depende do grau também. Quando ele vem doente. Ele vem doente antes da eleição. Ele vem doente antes da eleição. Ele vem doente. E ela não era? Né, sr. Luiz? Ela é aleijada dos espinhaços aqui. Depois disso é os rins. E a farmácia, a mulher da farmácia passou o limer doído. Não foi, sr. Luiz? Foi. Nunca vi um remédio bom daquele. Agora que diabetes dá dor nas pernas. Tu sente, Luiz? Sinto. Diabetes dá dor nas pernas. A dor do espinhaço. Tinha dia que dava até aqui na Iveria. Pra andar era a força. Quem é diabético perde mais as forças das pernas. Só melhora depois de controlar, fazer uma caminhada. Ele tava trabalhando hoje, não tava ele? Tava nada. Só andando no terreno mesmo, não era? Não tem coragem de fazer nada. Cortei o rapaz. Pronto. Ele tá mal animado, hein? Diabetes faz isso mesmo. Dá... Dá uma preguiça na pessoa, amigo. Cortei o rapaz, mas eu não tenho ali pra vaca. Eu sei, rapaz. Ele quebrou o peso, viu? Sim, Marcos. Ele perdeu uns... Dessa vida agora, ele perdeu uns 10 quilos ou mais. Eu... Pesava 123 quilos. Aí, correndo, correndo... Baixei parte. 113 quilos. Faz dias que eu vou me pesar, só dou 113 quilos. 113, 113. Não é pra comer doce. Mas tu se pesou a última vez? Quando? Eu me pesei a semana, rapaz. Naquela noite da festa da água. Ah, mas ali já faz dias. Ali já faz... Sabe quanto dia ali? Já foi uns 15 dias. Tu quebrou demais. Pesei naquele dia, amigo. Pô, pode se pesar agora que não tá dando 105 quilos não, tá não. É de 100 a 105 que você tá. Se... Quebrou muito aquele pesão. É, agora é se cuidar, né? E... Tem que criar juízo. Agora não criou até agora aí que, né? Tá difícil, né? Não foi mais lá em Maria de Zeca, não? Fui, não. Qualquer dia eu vou lá. Mas, idiota, tu não ria essa aqui mais, não, idiota. Maria doidinha, né? É. Mas eu vou lá. E esse cachorro velho daqui, quando eu tiver essa mulher, cê é dano o olho do machado, botar baixo. É Maria doida isso. Prima minha. É teu primo aí? Eu sou a paligão. Sim, eu sou a paligão. Sim, eu sou a paligão. Tu é filho de quem, tu? Do... 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 Sim, é, rapaz, é. Não. Minha gata aqui. Minha companhia. Minha gata tá doida pra cobrir um negócio bom. Aí, sabia, não, que tu era na hora de Luís? Eu via tu quando era guria, na rua. Aí, tem... Já tem filho, já? Tu... Já tem filho? Eu tenho dois anos. Poxa, tá vendo? Um casamento. Sim. Eu sabia, não, que tu era mulher dele, não. Eu via tu quando era guria, na rua. Uhum. Aí, pronto. Luís, agora, vai ter que ficar agora. Com os enfermeiros, agora. Uhum. Enfermeiro. É só desse menino aqui, né? É o neto dele. Porque viu ele, né? É. Desmaiado, né? É. E os netos, é quem vive a pena. É, os netos... É, os netos... É, a gata tá lá no... A gata ou um gato? É uma gata. Que apareceu aí, foi o bonito que soltou. Aí apareceu outro aqui, da cor de ciné com fuba. Essa semana apareceu um ali. Afovagado, brabo, que soa pro leste. Ou a gente entrava aí dentro de casa. Aí dá, as outras fez se for. Logo aí teve um plegar. Eu achei que se eu cabia comprar, se eu ia vender, esperar. Esperar? Mas os caras tão rendendo, mas... Aí o pessoal, tudo com saudade de Luís, rapaz, perguntando direto. Eu disse, eu vou lá. Aí chega ele tá doendo. O pessoal quer que ele conte histórias, mas quando ele melhorar a gente, aí ele conta umas histórias. Agora ele tá contando só... Os problemas de saúde, né Luís? É... Mas tu tava tirando leite um dia desse, Peixate? Eu vendi as vacas. Aí tu vendesse? Vendi. Não aguentasse não? Eu não tenho tempo não. Eu falava que não gostava de tirar leite. Eu não tenho tempo não. Eu vivo no meio do mundo. Eu já passei... Já vim num cito agora. Eu tava cortando palma lá. Aí fui lá pro outro agitar os burregos novos. Porque tá... Que só dá anemia, né? É. Dá remédio de anemia, que ela tem uns com anemia já. Aí corri e se for lá pra Luís. Agora de noite. Olha aí que tá até escuro. É... Não escorre, corre. Não para, não. E amanhã de madrugada tem que ver pra onde eu vou. Amanhã eu venho aqui, olha se tudo tá melhor. Porque se não vim agora, o povo vai dizer... Como é que tá Luís? Vixe... Ei... Ou o povo... O povo gosta dele. Vixe o povo... Bom, agora tem que vir tudo isso. Se não vim, a cobrança é grande. Luís, tu vendeu jumento ou não? Não, tá ali. Amarrado ou sordo? Amarrado. Aí tá dando um capirinho seco a ele. Ele se vira ali no comer seco. Sim, é porque tem muito comer, né? É... Mas, Fabiano... Eu queria comprar, eu queria trocar no outro. Eu digo, deixa aí. Eu preciso ver o vento desse. O vento desse é melhor do que é um burro que vai com os pés na carroça. Deixa aí. Nem rei, nem troco, nem dorso. Eu quero pra eu curtir. Vai andar nele na carroça. Que é monso. É... Aí eu achei estranho, Luís, que tu não foi pra carro a galha. Aí eu... É doente só, moleque. Aí eu não sabia. Acabou a senhora passando aí com os cavalos em campo. Aí deu carro raro demais, hum. Gente demais. E o danado dos cavalos aqui, tudo adiando aí. Du, tava doido pra ele. Não tava doido, Teste? Não. Eu... Eu... Um dia desse, eu digo, eu não vou, não. Não aguenta mais, né, Luís? Vou, não. Já deu a vez que eu fui, vim de madrugada, mas com um padre aderado, quando cheguei aqui, Tirei a cela do cavalo, que liguei o raio daqui, era... Três e dez da madrugada. Eu via só o resto velho. Eu digo, mas rapaz, pra ir até é bom, mas pra voltar. Aqui tem que arreitar, vim, pra tu ir no cavalo e voltar de moto. Ou de carro. Aí eu digo, homem... E o gato, a gente tá na cama, não. Esse gato aí, tá... não tá bom de falha, viu? Aí dá pra falar, né? É, Luís, depois tu... Vai na médica, o remédio que ela passar, toma bem certinho, hein? O de colesterol, ela vai terminar passando de novo, viu? E ele tá tomando. Tá tomando já, né? Ela passou noventa pra eu tomar, eu tomei. E ela disse, o senhor... Não deixe de tomar de uma vez, não. O senhor compra, de vez em quando o senhor toma dois, três dias encarregado. Aí eu tomo, tem ali, eu tomo. Com o remédio, você tomou o remédio da diabetes. Você vai ver como ele vai melhorar a saúde. Vai ficar outro. Eu só via doente, Luís, quando eu... Em 2015, eu só via com dor de cabeça. Nada de remédio passava. Não, eu não tenho dor de cabeça, não. É que cada um age de um jeito. É. Aí um tio meu que vendia peixe, tu lembra de careca, não? Me lembro. Aí a careca disse, rapaz, isso é sintoma de diabetes. Procura, aí eu fiz o exame dele. Aí depois que eu tomei o remédio, pronto. Passou a agonia. Até o remodicimento nas pernas diminuiu. Porque o remédio tirou o açúcar do sangue. As pernas ficam dando câmbio, Luís. Fica dando câmbio, fica mole, ré. Trumpica dentro de casa, cai. Diabetes é uma doença ruim, mas se controlar ela não mata, não. Agora o bom é porque ele não come pastel, ele não come essas coisas, não. E o que ele come mesmo é feijão. Só feijão, fava, farinha e carro. Esse negócio de bolacha disse, a doutora disse, o senhor não pode comer, massa nem pode comer. É, bolacha, nada. Nem pode comer cuscuz, nem arroz, nem macarrão. E que molecha que eu vou comer agora? Mas que eu digo o povo, não tem. Quantos ovos o senhor come? Eu digo 10. Quanto o ovo é o que menos ofende? Não, mas o senhor, o senhor não faz isso não, eu digo, ah pois é. O ovo é o que menos ofende o diabético, sabe? Mas como, o senhor come todo dia, eu digo não. Tem dia que eu come com o ovo, outro dia eu come com o queijo. Outro dia com carne. Outro dia com carne. Outro dia com o trepa, com o puro. ela tem o que vir toda, ai o crianças, ela tem a coragem, sabe? Agora, Luiz, é, o ovo não sobe o diabético, é porque eles estão comendo demais. Aqui muitos vão dizer, não, mas o ovo é bom, mas se for 3, 4, de 2 a 4. Mas o ovo, ele come 10, 15, né? Eu acho que o senhor tem que comer 2 ovo por dia, eu digo que não manda como tá 2 ouro. Pra um homem que nem o Luiz, ele pode comer 4 porque ele é grandão. Pode comer 3, 4, agora mais não pode não. Só que ele não come todo dia, né Luiz? É, eu só gosto de ovo Fulinhado Eu como de todo jeito, porque pobre come tudo Agora eu só gosto de ovo Fulinhado Perfeito Mas o bom é cozinhado mesmo, que não tem óleo As galinhas Daqui estão com a cachorrada Se deita pra fora, não põe Eu já botei Ali na imbirra, tem outra Chocando ali, mas não tá na imbirra Ô Luiz, tu como feijão Macaça, porque o feijão Macaça é bom Pra quem é diabetes, porque tem pouca massa O Macaça É o melhor que tem pra diabetes Demandas passadas, eu botei Um dão lá, dali no fogo Pensei que era ruim O Zinho, que ficou Aquela papa O Macaça, né? Não, o Mulatinho O Mulatinho tem muita massa Não, eu não gosto Tem que comer uma maçãzinha Compa uma maçã e bota na geladeira Compaçou de fava Onde? 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 A maçãzinha amarela Eu digo Botei o feijão no fogo ali Eu digo, peraí Tá vendo? Aí foi no dia que tu adoeceu Foi a diabetes que subiu Sabe? Quer que eu diga mais ou menos Como foi que você sentiu? Tu sentiu assim Uma tremedeira Com Não Tu sentiu o que na hora? Que tu antes de desmaiar É porque ele não conhece o sintoma O sintoma eu conheço Pronto, é uma tontura Meia tremenda Não é, Sr. Luiz? É Deu umas tonturas É uma tontura Meia sequer A voz tremenda Um dia Minha diabetes Estava com 416 Aí eu fui Chamei Chamei Vitor Disse Vitor Fique olhando Se eu morrer Você me chama Não, disse assim Não, disse Se eu O vez que eu trabalho Eu estou dormindo mesmo Se eu não estou morrendo Eu disse a ele Porque a pessoa diz Mais não reage mesmo não Eu tomei os comprimidos Eu sei mais ou menos Como é que faz Aí eu tomei Aí baixou Depois eu olhei Deu baixou Para 200 e pouco O aparelhozinho 200 e pouco Aí eu disse Tu fica olhando aí Se eu estiver morrendo Tu me chama Aí foi É uma sensação ruim E pior de tudo É porque Se eu não souber Tomar o remédio Se ela baixar demais A sensação De quando ela baixa demais É pior do que subir É porque o cavalo Vai sapado Não ia um agonia triste E tem uma coisa Quando se recupera É uns 8 dias Com o corpo morto Emurecido É mais perigoso Ela baixar Do que subir demais Não é boa Nenhuma Sabe Ah pois foi As mangas É meio puro Ela tem 45% De açúcar E eu pesquisei já Ela é mais doce Do que o próprio açúcar Que ela bota no café Uma sacarosa Comi 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 E um dia desse Trouxeram uma jaca aqui E eu digo Quem foi Trouxer sua jaca Foi meu e teu marido Foi? Foi eu e ele Foi ele É meio puro É meu puro É meu puro também É meu puro Eu digo sim Tem um negócio ali Agora Eu tava ver Descendo Será que eu tô Sem prática Com esse troço Ter segurado Peguei ali Eu tenho ali Do lado de fora Em que hora foi isso? De manhã Ah sim Então eu não tenho Piora não Já que ele foi Comer meia noite Nem em que hora não Mas o carlinho Tive com medo Porque ele engordou Roberto disse Que uma vez Ele matou um poio Comi uma semana Um poio grande Comi comia Depois eu digo Vou deixar isso aqui Pra manhã Eu digo Afinal Vou comer logo tudo Comi Pra ser o dia Tão guido Ixi O forte Danana Cadagal E jaca Jaca é forte demais Mesmo É conhecido Viu Aí do Açuda que mais Ofende Eu vejo É manga Banana Caju Pinha Jaca É as mais fortes Que tem Pra matar o cabra Quem já tem diabetes Agora Melhor pra tu comer Eu sei de duas Tanto é A maçã Com uma goiaba A minha eu tenho E não pode ser muito madura De uma goiaba não Meia velhosa Sabe E batata doce Ela sobe a diabetes Mas é lenta Porque ela Quando bate dentro da pessoa É porque eu acho que ele não entende Ela demora Entrar no sangue Ela vai lenta Sabe Ela demora A batata doce Quando você come ela Ela não vai logo pro sangue não É bem lentazinha Essa é boa Pra quem é diabetes A banana não sobe A banana na hora que bate Já corre pro sangue Ela sobe se tiver baixa Se tiver hipo A banana Sim A banana sobe Estourar mesmo Eu digo Mas se tiver hipo Você pode comer Sim Se ela tiver baixa demais Né Só que a pessoa não sabe Ele não tem como saber Né Eu quando for passar Pra esses cantos Eu vou dar uma passadinha aqui Porque vai ter que Eles dão Não sei se é um da Luiz O aparelho Verificar Aí se quando for passar Pra esses lados Eu vim por aqui Pra ver Porque isso tem que olhar Três vezes no dia Até É controlar Eu hoje Sei controlar a minha Sem fazer o exame É A madama aí tem Pronto Porque É depressão É depressão mesmo Mas esse é um negocinho Que fura o dedo Só uma gotinha de sangue E bota Aquilo que é a médica Do samurfeu O senhor lembra Viu Que ela furou o dedo Do senhor Quando ela perde o controle Dá trabalho de botar no lugar A minha Tem tempo Tempo E você Quem dorme pouco Sobe muito Ela Mas deve que ele dorme bem E ele não é agoniado Eu acho que não deu medo Nada Acaba quando Ela é o que? Sentindo o que? Nada Sabe o que? Sabe o que? Eu também perco o sono Em uma hora de aberto Sabe o que? A cabeça fica assim Eu sinto mais do que ele Fica assim Tom Não dorme Não prega no sono não Ela não deixa dormir não A taxa alta Só vem dormir direito Luiz Quando ela baixa Ela fica normal É como se o cara Tivesse com o cérebro ligado O tempo todo Não dorme não Eu já cansei de amanhecer o dia De amanhecer o dia Sem dormir E ela Agora eu sinto uma pressão assim Tom Eu só me lembro Eu só me lembro de uma máquina de soldar Que barulho Dei pra cabeça É Eu sei por que foi Eu sei por que foi Foi porque Eu já sei Tomar um dano No café O que está vivendo O açúcar que vai no café Tem que ter cuidado Porque pode ter Que você não tenha Mas se adoecer No dia Comer as mangas É muito fácil Muito fácil A chance De ter Poxa um dia Eu comprei uns cajus na feira Dei uns 10 Doce Que nem mel E eu fui Eu chupei um achei bom Dois Eu tomei uns 10 Quais morro E é porque eu tomo remédio É porque o bicho tem aço demais Açúcar demais E aquela aguazinha Vê que entra dentro da barriga da pessoa Já vai pra zeia Não dá nem tempo Chegar na barriga não Já vai circulando o sangue É Faz morricídio Ele não é assim Hoje ele não falou Oi mulher hoje A Hoje A 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 Mandou até uns vídeos pra mostrar tu aqui Mas a bateria tá fraca De se recuperar Que ela diz que pode se preparar Que vai vindo essa forró Ai se eu pegar Estrela tudo Conté de osso Eita Eu tenho uma ré Falando comigo Lá no banco Do cabelo Branco Eu já sei quem é Marromene Quem é a senhora Mas depois eu digo quem é Se pode eu estar falando errado né Eu sei quem é Eu sei que eu vejo ela muito lá perto do banco Com cabelão branco Óculos né Uma meia maga né E se eu sou Betinha Do lá de São José Sim Então não é que eu tô pensando não Betinha eu sei quem é Betinha Eu conheço Betinha É a mãe de um amigo meu Mas o senhor mora lá perto de João Eu digo Lá no terreiro Porque eles assistem o canal Assistem o senhor Mas o senhor Eu digo Sou Mora só Eu também moro só Ih Parece que ela vai botar Eu botar o fava no fogo Como três dias Ela disse Qualquer dia eu vou Chamar uma menina Na mota E vou comer Fava lá Eu digo Ah Eu sei quem é demais Um dia eu dei carona Ela tava tirando vara Vassoura de varia terreira Lá perto do sítio de Hugo Eu sei quem é demais Tá vendo rapaz E eu não tava conhecendo aquela pessoa Mas tu não vai botar chifre Tu não vai botar chifre aí na outra não Não Por caridade Eu fiquei até com medo desse povo Eita A de açúcar tá preparando Pra você tomar um banho de açúcar De rio Você vê lá no sertão Não tem rio né É E aqui nós nunca vimos Não sabe nem o que é rio Aqui em Saludado No sertão tem um rio Que não seca nunca Também é terra de cabra Preguiçoso Eu fui pra pombar uma vez Nunca vi um canto rico daquele A água é correndo aí direto Vai na melancia Cara, deixa o tamanho assim Mas preguiçoso Eu digo que também tem aqui Sabe por quê? Que João, teu irmão Já tem uns 70 anos Já? Já E ele tem um campo de palma ali Tem uma ruma de vaga Dá de comer a vaga Tira a leite Com 70 anos Zé do Brés com bem 80 Mesmo jeito Zé do Brés acho que é da tua idade 79 Foi 78 Zé do Brés né Né trabalhador? Pô, tu conhece, né? Eu ando lá É uma fera trabalhadeira, né não? É Seu Zé E mesmo de terra aqui em Saludado Eu vou falar com a saudade Abandonada Seu um pé de palma O povo vai acabar Incentivando a tirar uma vaca Eles acham que não tem futuro Eu quero saber se tem futuro O que eu vou passar o dia dormindo De dia e de noite Não sei como é que o caba aguenta Dormir o dia e a noite, né? Aí todo mundo tem gente Que é preguiçoso mesmo Agora porque lá no Cedrão Tem uma riqueza que é a água Lá, lá tem água no solo Né, Luiz? É Aquele rio O boi lava direto Lá, né? Mas eu digo aqui Ninguém vai pegar bosta nenhuma Aqui No rio? Sim O caba pegaram logo Uma caminhoneta Lá em Pombal Em Pombal Pronto, eu vendi uns carneiros Com o caba de lá E depois troquei N umas bezerra Foi pra lá E lá diz que o rio Passa dentro da propriedade dele Um rio grande É bem isso, hein? É perto de Pombal Aí os cabas lá Inventam as ferrideiras Assim com os pés E diz que tratou Aí eu digo Aqui ninguém pega bosta Minha irmã Júnior diz Quando eles passaram Que ele trouxe ali Do rio Eles pegaram a passar Aquela rede Do figo Uns passando Lá com lá E outro lá Aqui pra lá Com um pouco mais As comatãs Pegaram a rua Aproxima Bicho bravo Da mulher Da mulher Essa de Madão Aí Cabalista Tá bom E jogar a tarrafa E jogar a tarrafa E eu tombo aqui Viraram o cru Viraram o cru não Estou pôndo na ré E eu joguei a tarrafa E enganchou A tarrafa Pegou este E buchá Um cabelo Deixar Abriu o olho E parece que tem Uma piranha Na tua tarrafa Aí tem um dedo Com aquele zoque Assim De mergulho? De mergulho Eu deixei Cinco Tupu na ré Na tua tarrafa Puxa Pra acolá Ela tá Engaixada Na pedra A acolá Tu Pega todos Cinco Cinco Tupu na ré Desse tamanho Fez uma fila De carro Lá Tinha Umas oito e cinco A grande E os caras Baçando peixe Lá E bebendo Cachaça Aí Tinha um nego Lá Roubou um saco De peixe Mas os caras Ficaram Com a mulher Peguemos o peixe Pra dar nada Aí vaca lá Desse tamanho Pequena Eu nunca vi Os troços Da leite Daquele É a gesto Né? É É a menor vaca Que eu vejo Nunca vi Trocinho pequeno Da leite Daquele Homem Esse é um bom De leite E o leite Delo É mais forte Do que esse outro Dizem que Com sete De seis É sete litros De leite Fá um quilo De queixe O rei Pai desses Cabra Do espiáculo O cabra Vé Lá Era da cor De sola Um tadu Pilau A caminhoneta Vé Aí deixei Nós vamos Tratar Desses peixes E nós vamos Pôr forró Lá em cima Daquela serra Eu ligava Para ele Lá para ele Não Que eu estou Com uma dor Na garganta Estou até Com febre Mas tem um irmão Meio ali Passa um remédio Para tudo Dá para nós E eu digo Rô não Eu estou Emudecido Vai 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 Rê Para nós Embaixo Dói Pena É Abandonado É E nos Espiar Para o cara Para o cara Para o cara Para nós É criminoso Lá embaixo É E E Gárafão Cheio de Mãe Lítro de Mãe É Mãe O caba queria que eu fosse por fora, em cima de uma série, eu digo o diabo é quem morre. Tem caba perigoso, ninguém conhece ninguém, né? Eu aceito descido, caí do armão, o caba engraçou-se mesmo, deu para lá ir porra. Eu ligava para ele o olho, com a dor danada na garganta, estou até esfrabiado. Tinha um caba dos irmãos deles que era doutor. Meu irmão aí tem remédio. Tu dão remédio aí tu fica bonzinho, e nós vamos. Lá tem carne negra. E eu digo, ô irmã, macaco vai e não entrava. O caba mancheu, disse, mas rapaz, nós podíamos ter ido porra essa noite, rapaz. Perdemos tudo. Nós perdemos tudo. Eu digo, rapaz, os caba aí não são bravos não. Aí no momento ele está tomando só remédio de pressão aí. Eu estou em conversão, amanhã vai para o médico. Essa semana o Luiz nos acaba conversando, aí falando das campanhas. Ele disse assim, não tinha para que Luiz antes pedir dinheiro não. Eu disse, Luiz nunca pediu dinheiro a ninguém. Nunca. O povo que viu que Luiz estava tirando um pau de linha disse, meu sonho é fazer um poço. Mas ele dizendo que toda vida ele tinha sonho. Aí o pessoal ficou dizendo, faça a campanha, faça a campanha. Ele nunca abriu a boca para pedir. O pessoal que ficava botando eu para fazer a campanha. Não foi, Luiz, assim? É. E outras coisas, Luiz dizia, a gente fez uma campanha para Luiz para um remédio já, depois que ele estava sem o dinheiro e devendo. Que ele ficou devendo uns tempos o dinheiro. Vendeu as uberturas indo para pagar de conta. E ele dizia, que não queria não, não era ele pedir dinheiro a ninguém? É. É que o pessoal queria dar a ele, mas ele nunca pediu não. Você conhece ele há quanto tempo? Tu conhece ele? Sou. Sim. Vai fazer dois anos, né? Tu já viu ele se aproveitar de ninguém em Pirangás? Nunca, nunca. Ele é do jeito que eu filme, ele não pede nada, não se aproveita de ninguém, né? Ele tira o que é dele para dar aos outros. E Luiz, aí os caras não prestam atenção nos vídeos como é que é, aí eles não entendem. Porque eles nunca viram tu pedindo. Porque eles falaram assim, que tu dizia, é para toda qualidade de inseto, a água do poço. Aí está dizendo, mas você dizia que a água era para todo mundo, você não pedia. Aí os caras não prestam atenção nos vídeos, aí eles ficam falando o que não sabem. Luiz, sabe por que a tua barriga diminuiu mais? Porque quando tu estava tossicando aí, antes da barriga um buraco fora uma maneira, e antes não fazia. Aí eles emagreciam uns dez quilos, de quinze dias para cá. E está comendo pouco, né Luiz? Estou. A vontade de comer é pouca. Essa tosse tabulesta deixa o cabo morto. Mas para a bicha de dois dias atrás aí está melhor? Está melhor. Só o zé que está meio morto, né? Também tu viu ontem? Quando eu tomar remédio aí que eu for na rua, eu fico bom. O remédio? O celular, o troço que tem lá, eu fico bom, acaba encheado no peito. Já sei até o que... Ou na pala de cama? Não. Cunhaco, só não dá barra. É isso aí. É isso mesmo. É isso aí que eu vejo magno é quem faz. Eu tomar uma dose, só não dá barra, eu fico bom. Mas fica não Luiz, o cabo com diabetes, o álcool ele sobe, a taxa. Mas baixa de novo. Pergunta à médica, diz a ela, aí ela vai falar com tu. Porque Luiz, chega uma hora que o cabo tem que se cuidar. E eu vambora, tchau, obrigado. Fiquem todos com Deus. Ei, valeu aí viu. Valeu. Valeu. Valeu aí viu. Nada. Que dia pra tarde que eu vou com a cadeira, acho que nós vem logo. Bom, a partir da tarde eu dou uma passadinha aqui, quando eu vim é pro meu sítio. Pra ver como é que tu tá. Viu? E... Pra saber se... Que a médica amanhã no mínimo ela vai fazer o teste do dedo, né? É, vai fazer. Pra saber se você tá com diabetes mesmo. Quem faz é adulta. É que ela manda, né? Pareceira dela, eu digo, pode furar. Não é pareceira não, rapaz. É enfermeira. Tira um litro de sangue logo aí, pra ter receio de diabetes dessa mulher. Qualquer dia eu manda lá e contar de novo a história. Hoje não dá não, mas... Eu tô com uma mulher que tá aqui dando toda a qualidade de... 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 de passalaroura. Eu nem tô com uma mulher que receio de rosa. A gente tem que quitar. Dando passar a vontade. Dando passar a lavoura, ainda tem que lutar. O caba ligou pra eu, disse, Marinha, pei, imagina que eu fosse naquele homem do peide. Eu queria que que dê nada a homem do peide, do peide. Depois eu me lembrei. Dois Anjos, caba do peide. O peide dele deu mais de cem mil reais de ação. É a mulher do cara dele aqui. Possível? É a mulher do cara dele aqui que tá aí, me desmaiou. Que iranho, só a boca, só a tua peça. Ô peito da mulher, se tivesse uma coivada de fogo perto, quem pega é fogo mesmo, sabia? Pega, rasgada, e a luz que é tamanho de um tambor. Fui, valeu. Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Fique todos com Jesus Cristo.